E aí cabra do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo? O vídeo de hoje é o primeiro episódio da nossa Master Liga na Itália. É, a gente vai pra Itália. A gente tava em Milão, em Milão, ó, a gente tava em Madrid, né? É, tava jogando com o Real Madrid, mas como vocês sabem, como o vídeo que eu postei ontem aí, vocês viram que, mano, eu não tava satisfeito com jogando com o Real Madrid. O que aconteceu? Eu sentei, parei e fui olhar a minha Master Liga que eu tava fazendo com o Real Madrid, eu tinha feito, acho que, 5 episódios, se eu não me engano. E, velho, eu vi que tava sem graça. Não tem graça jogar com um time grande na Master Liga, não dá graça, velho. Você vai jogar com um time grande, você já tem, porra, eu já tinha Cristiano Ronaldo, eu tinha o B, eu tinha o Benzema, eu tinha o Lewandowski. Qual é a graça de começar com um time forte assim? Me diz, eu não achei graça. Joguei 5 episódios, falei, mano, isso aqui não tá bom, não tá legal e só tem que pedir desculpas a todo mundo aí que tava acompanhando a série e tava gostando. Mas eu, como youtuber, como, mano, eu parei e sentei, eu vi que não tava bom o conteúdo do meu canal e só ia piorar. Então, eu falei, não, eu vou parar com isso enquanto é tempo. Parei e vou começar de novo com tudo num time pequeno pra gente levar o time a grandes conquistas. É um gigante adormecido, é o Gênua da Itália, há muitos anos que ele não ganha nada, então a gente precisa levar ele a grandes títulos na Itália. E também, né, quem sabe uma Liga dos Campeões, ora não. Vamos tentar fazer de tudo aqui, vamos fazer esse Gênua ficar gigante de novo, beleza? Vamos lá então pra uma nova Master Liga aqui. Bacana, você viu aí toda a introdução da nossa Master Liga. Eu vou jogar aqui no Estrela, no mais difícil, 7 minutos, beleza, tudo aqui, completinho. Vamos aqui pro jogo, deixa eu só colocar aqui, América do Sul, sou brasileiro, né, não desisto nunca. E cadê, vamos digitar o nosso nome aqui. Bom, molecada, antes de começar, eu já quero pedir pra você, deixando um like, vamos começar com o pé direito aqui nessa série, mano. Vamos tentar bater a meta de 400 likes, sem pano. Eu vou tentar postar dois episódios por dia, um às 9 horas da manhã, outro às 8 horas da noite, beleza? Esse primeiro aqui deve estar saindo no domingo e vai sair num horário, assim, não estipulado, porque eu tô fazendo, gravando ele no domingo de manhã. Então, deve sair aí domingo à tarde, domingo à noite, mas amanhã, segunda-feira, já vai ter um às 9 horas da manhã e outro às 8 horas da noite, beleza? São dois episódios por dia e eu quero que vocês me ajudem no like. Vamos lá, molecada, vamos rumo a 50k. Estamos chegando quase a 23 mil inscritos e eu quero chegar a 50k ainda esse ano, se vocês me ajudarem. É só vocês que podem fazer o canal crescer assim, beleza? Vamos lá, então, porque eu escolhi o Genoa. Cara, o Genoa eu escolhi porque é um time que já tinha feito uma Master League, ainda no tempo do Play 2, eu tinha feito a Master League com o Genoa e eu curti pra caramba, velho. Foi difícil, pacas, fazer o time ganhar a campeonato italiano, porque o time era bem fraco e é isso aí. E eu também fiz um no FIFA 14, já no Xbox One uma vez, eu joguei com o Genoa também no FIFA 14, fiz o modo carreira, fiquei seis temporadas lá. Mano, consegui reverar muitos jogadores, vender pra times grandes e foi muito da hora, curti pra caramba. Eu gosto de objetivos, você tem que ter um objetivo, tem que ter um desafio, né? Que é, por exemplo, levar o Genoa a grandes conquistas. Então, vamos lá, escolher o time aqui. Por que o Genoa? Se tem Fiorentina, tem Empoli, tem vários. Porque o Genoa eu me identifico mais, é o time que eu mais curto jogar aqui no campeonato italiano, claro, depois do Milan. Só que o Milan é gigante, né? Então, não seria tão interessante assim, pelo menos não agora de início, tá? Então, vamos lá, vamos esperar carregar aqui. Bom, e logo de cara, eu já queria mandar um salve pra todo mundo que comentou no vídeo que eu postei, falando que eu ia parar com a Master League do Real Madrid. Todo mundo que me apoiou. Então, eu vou mandar um salve, falar o nome de todo mundo aí. E se você quiser um salve no segundo episódio, no segundo ou no terceiro, que eu não sei se eu vou gravar dois seguidos. Então, eu vou falar o seguinte, a cada três episódios eu vou mandar salve pra quem comentar. Então, vamos lá. Hoje eu vou mandar um salve aqui pro Gabriel Abílio, Thiago Vinícius, Google Play, Álvaro, Bruno Japa, Renan Pereira Reis, Citão da Massa. Deixa eu ver quem mais aqui. Venâncio Souza, Thiago Luiz, Ítalo Lima, Zanqueiro, Gabriel Lúcio, Juninho Roberto, Pipazone Games, Canal do Invento, Gabriel Sacuê. Sacuê não, Sacauê, né? Veloso, Paulo Freitas, X Gameplay, Leonardo Salles, que tá sempre em todo vídeo comentando. William Luz, Arthur Soared, esse também comenta todo vídeo. Leonardo Vitor Araújo, Gabriel Klaus. Quem mais? King of Killer, Kido Super 11, João Paulo, Matheus Silva, Canal Dias Vinícius, Hélio Melo de Oliveira, Leonardo Vitor de novo. Kido Super 11 de novo, Lucas Rodrigues, Eliezer Games, Pedro Alberto, Wallace Oliveira, Gustavo Barco, Nicolas, como é que é aqui? Mikael Silva, Gui Mendes, deixa eu ver, Knox, Nathan Longo, André Jr., Vitória Moreira, Eric Borges, Matheus Abreu, Arthur Soared, Thiago Luiz, que eu já respondi, Carlos Henrique e Ryan Silva. Deixa eu ver se tem mais, acho que tem mais aqui, mano. Tem vários comentários no vídeo e eu vou ler o nome de todos aqui. João Henrique Meneghel, Gabriel Vitor, deixa eu ver quem mais, Bruno Martins, Thiago Dantas, Carlos Vinícius, Fernando Passos, Gabriel Oliveira, King of Killer, Bialzito Gamer Brasil. E deixa eu ver, deixa eu ver, King of Killer já li, Lucas Valério, Danilo Gamer, Lucas Samuel, que também tá aí. Ele que foi um dos que me falou que não seria, não teria graça com o Real e eu também apoio, cara. Ele não tem graça com o Real, um time muito gigante aí. Lucas Samuel, como eu falei, Tales Ramiro André, Lucena Vlogs, Kaique Melo, deixa eu ver quem mais aqui, Arthur Soaredes, que eu já falei, né? Então é isso aí, salve pra todos vocês. Não se esqueça de comentar aí que eu vou pegar um vídeo aleatório e vou falar o nome de quem comentou, beleza? Vamos lá então, bem-vindo ao Gênero Futebol Clube, sou o secretário aqui, é ótimo poder trabalhar com você. O que acontece, a gente não tem tanto dinheiro pra contratar, então a gente vai ter que usar bem o nosso elenco que a gente tem, que não é ruim. É mediano pro campeonato italiano, mas tem alguns jogadores com muito potencial, que tem que ser desenvolvido. Então seria muito interessante pegar esses jogadores, fazer eles crescerem ali. Claro que tem alguns jogadores já um pouco mais velhos ali, então vai ser complicado de desenvolver. Mas, bom, é isso aí. Vamos aí então, ver como é que tá o nosso elenco aqui logo de cara, gerenciamento, plano de jogo. Vamos lá ver como é que tá o nosso elenco aqui. Bom, no gol a gente já tem um grande goleiro, Perim, ele joga muito, olha o overall dele, 84, mano. Joga pra caramba, o esquema aqui de início eu já vou mudar, porque eu não gosto de jogar com 3 zagueiros. O Gênero é um time que é acostumado a jogar com 3 zagueiros, mas eu vou mudar isso. Eu gosto de ter o lateral direito, gosto de ter o lateral esquerdo ali e eu vou mudar isso aqui, que tá só com 3 zagueiros, né? Munoz, Marquezzi, esse joga muito, Marquezzi. Izo, Tino Costa, Natian, Kim Kong, Laxaldi, acho que é assim, esse eu não conheço muito. Perotti, esse é o craque do time, tá? Diego Perotti, esse aqui é o craque mesmo do time, é o cara que é a torcida idolatra no Gênero. E tá aqui, Gapê, Pavoletti, esse também joga muito, Pavoletti também. Esses dois são o craque do time, ó, Pavoletti e o Perotti, né, o Diego, são os dois, camisa 10 e o camisa 9, ou 19, que esse aqui é o 19 também, o Pavoletti. Então, bom, é isso aí, velho. Vamos aqui, é o Pavô, a torcida gosta de chamar ele de Pavô. Então, é o craque goleador do time e esse aqui é o que faz a correria, o que apronta pra cima das defesas adversárias, beleza? Eu vou mudar isso aqui, esse Demaio joga muito também, viu, disso também o argentino. E, bom, tem um bom time, não é nada pra ganhar nada, mas já dá pra começar, tem uma base, né? Diego Capel, que jogou ali um tempo no Sporting de Portugal. Alô, torcida do Sporting aí de Portugal, eu sei que tem portugueses que me acompanham. Então, salve pra vocês aí, acho que Portugal, acho que o Sporting, eu acompanho, cara, o Sporting no Facebook, curto muito o time do Sporting de Portugal. Se é um time que eu torceria em Portugal, é o Sporting. O que mais aqui? Tem o Pandev aqui também, ó, Pandev de 80 de overall, dá pra ser titular também, hein? Ele que jogou na Inter, jogou no Milan, jogou na Lase, jogou em vários clubes da Itália. E o Pandev rodou, né? Bem experiente e hoje tá aqui no nosso Genoa, beleza? Então, vamos, deixa eu só ver aqui se eu vou mudar isso aqui agora. Bom, vamos mudar aqui agora, eu vou mexer aqui e arrumar o time do jeito que eu acho que deve ser arrumado e já eu volto aí com vocês. Bom, moleque, cara, eu deixei assim o time de início já montado aqui, ó, o Perim, né? O nosso capitão goleiro ali, se soco. Aí eu coloquei o Marquez aqui no meio e o De Maio. O De Maio é muito bom, zagueiro titular, apesar de ter já um pouco de idade ali, um pouco avançado. Mas De Maio é um grande zagueiro e vai ser muito importante nesse início de temporada, pelo menos agora, que a gente não tem dinheiro pra contratar muita gente. Então, ele vai ser muito importante aqui. Eu coloquei o Ansaldi, que tava no banco, cara. Então, lateral esquerdo tá aí, é o nosso único lateral esquerdo. A gente tem um ali também, o tal de Parinter, mas ele é muito, muito ruim, então não dá. E volante, eu coloquei o Rincon. Tino Costa como meio de ligação. Pandeve, eu coloquei o Pandeve ali como meio atacante, porque se eu colocar ele como atacante, eu acho que vai ficar muito exposto. Como a gente é um time pequeno, a gente tem que jogar meio na retranca mesmo. Tem que fechar a casinha, não tomar gol e ganhar de 1x0, 2x0 ali, porque você sabe, né, cara? A qualidade do time não é excelente. Então, não tem como você atacar, jogar de igual pra igual com os times maiores da Itália. Diego Perotti, nosso craque aqui, camisa 10. E vai jogar muito, tomara, né, cara? Esse aqui que eu fiquei meio em dúvida se eu colocava ele ou colocava outro, mas enfim. Vamos deixar de jogar por enquanto aqui o Gakpe. Só que eu tava em dúvida entre ele ou Dizemale aqui, ó. Dizemale, ele é bom de bola, mas ele é mais um meio de ligação, então eu não sei se ficaria bom ali. É, dá pra ver logo de cara que a gente precisa muito de meio de campo. A gente tem aqui o Pandeve que tá improvisado e os nossos reservas de meio de campo não são bons, ó. São tudo meia boca ali. Então a gente precisa mais de meio de campo do que qualquer outra posição. Já vai comentar no meio de campo baratos aí pra gente contratar. Não coloca jogadores absurdos, não, porque seria impossível contratar com a nossa renda que a gente tem aqui. Mais jogadores que dá, que cabe no nosso orçamento e que vem pra fazer a diferença aqui, beleza? Gakpe, e aí no ataque ele, o Pavou, o Pavoletti, nosso centro-avante goleador, beleza? Esse é o nosso time por enquanto. Então vamos aí, é, negociações, vamos ver o que tem de novo aqui já. Mano, eu não vou segurar muito o jogador, não. E fazer o quê, né? Não tem como segurar muito o jogador, um time pequeno igual o nosso. Somariva, esse aqui é o nosso terceiro goleiro, Feyenoord. Feyenoord, né? Acho que é assim que fala. E se eu não me engano é da Holanda esse aqui, ó, acho que deve ser. Bom, eu vou tentar pedir um pouco mais, ajustar termos aqui. Vamos pedir mais, eu vou tentar pedir mais, né? Os caras tem dinheiro da Holanda, se for mesmo da Holanda, os caras tem dinheiro. Então vamos dar mais uma avançada. Bom, eu vou buscar alguns jogadores aqui já, que eu tenho de... Eu fiz uma lista, eu tenho uma lista com o nome de jogadores aqui pra me contratar. Então eu já vou dar uma buscada aqui e já já eu volto aí com vocês. Bom, já vamos tentar contratar jogadores aqui. Cara, os primeiros que vem na mente aqui, os primeiros que eu fiz a lista é os brasileiros, né? A gente é brasileiro, então a gente não pode esquecer dos nossos jogadores brasileiros. E, cara, um aqui que me chama muita atenção é o Giliano do Grêmio. Ele tem 78 de overall ainda, só que tem mais a evoluir, né? Ele tem apenas 25 anos, então já vamos tentar iniciar o negociação de transferência aqui com ele. E também, eu já vou tentar aqui o Luan, não sei se eu tento o Luan. Bom, a gente precisa de meio de campo primeiro, a gente não tem dinheiro pra ficar gastando assim. Então o ataque, por enquanto, a gente tá bom. Não bom, mas dá pra ir, dá pra levar o time. Então, a gente precisa de um volante, cara, um volante ali. Só que o volante eu já tenho outro em mente aqui e eu já vou buscar aqui também. Eu quero o Bruno Henrique, que é do Corinthians aqui. Eu quero ele pro nosso meio de campo, que eu acho que ele tem uma qualidade muito boa na saída de bola. E é um bom... pode atuar como volante ali também. Então seria o jogador que a gente tá precisando. Vamos tentar mais alguns aqui. Vamos tentar o Gago aqui, cara. Ele que fez... era pra ser, né... Foi estipulado como uma das maiores promessas do futebol mundial alguns anos atrás. E acabou que não vingou muito e acabou voltando aí pra... Ele jogava na Europa, jogou, tentou jogar no Real Madrid uma época, mas não vingou. E aí voltou pro Boca Juniors. 29 anos, é um volante de muita qualidade ali, que pelo menos não deu certo no futebol na vida real, né... Ele não acabou não dando certo, era pra ser um dos maiores da sua posição ali. Era pra ser um craque, era estipulado pra ser o novo capitão da seleção argentina. Acabou que não deu muito certo. Então vamos ali tentar contar com ele. Eu também gostaria de um zagueiro, não sei quem seria o zagueiro, cara. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguém que dá pra se aproveitar nesse time do Boca aqui, que não seja tão caro. Deixa eu ver... Pérez, Palácios, Pavon... Bom, acho que é só isso aqui por enquanto. Vamos buscar de mais outros times aqui. Já vou logo aqui no São Paulo tentar o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso é um meia que eu gostaria de ter no meu time ali. Porque ele tem o passe, né, cara? Vocês estão ligados, não precisa nem falar muito sobre o Ganso, né? O Michel Basso também ser outro interessante pra colocar no lugar do Gapê. Porque o Gapê eu não sei como é que vai render. Então vamos tentar iniciar negociações de transferência também com ele. Deixa eu ver quem mais aqui me interessa também. O Rodrigo Caio seria uma boa. Mas por enquanto ali a gente precisa reforçar nosso meio de campo pra depois pensar em outras posições. Centurion também é um que eu gostaria muito, cara. Então vou adicionar os favoritos. E já tá iniciando negociações. Ah, não tem como. Será que de empréstimo tem como? Não, não. Vamos adicionar ele aqui e depois a gente vê. Allan Kardec também seria uma boa, né? Pra ser o nosso centroavante. Mas por enquanto tá bom. O Breno ali... Nossa, o Averal tá muito baixo, cara. E o Breno eu achava um grande zagueiro ali. Mas infelizmente, né? Acabou ficando um tempão parado aí. E vamos dar uma avançada a ver quem que vai fechar com nós se alguma das negociações que a gente iniciou aqui dará certo. Vamos esperar agora. Bom, vamos lá. O goleiro, eles ofereceram 1 milhão e 700. Beleza, eu vou aceitar porque é o nosso terceiro goleiro. A gente não vai usar três goleiros. Pelo menos eu espero que não. E tá, vamos dar uma olhada. O Juliano, eles não querem, cara. O Grêmio não quer negociar o Juliano. Beleza, então. Tranquilo. Nossa, o Bruno Henrique, eles querem quase 12 milhões, cara. Então seria muito. O Gago valendo 34 milhões. Eu falei que ele é um ex-promesso. O Ganso, 33 milhões. E deixa eu ver o Michel Bastos, 12 milhões. Então dá pra fechar com o Michel Bastos aqui. Eu vou tentar pedir um pouco menos pra ele. Vamos pechinchar. Não vamos fazer loucura, não. Agora eu não tô mais no Real Madrid pra contratar sem pensar, né? Então, vamos aqui. O Ganso também eu vou tentar pedir um pouco menos pra ele. Ajustar termos. Vamos ver quanto que é os valores. Não quer dizer que eu vou fechar com eles, mas pelo menos eu tô tentando negociar aqui pra ver qual é o valor mínimo. O Bruno Henrique também eu vou tentar ajustar termos aqui. Pedir um pouco menos. Vamos ver quanto que eles... O valor mínimo dos caras, né? Então vamos dar mais a pesquisar de mais alguns aqui que eu acabei pesquisando aqui na internet. Bom, tem aqui o Hernanes da Juventus. Eu sei que ele é da Juventus. Seria difícil ele trocar. Mas vamos tentar pedir uma solicitação por empréstimo dele aqui. Quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue o Hernanes aqui. O Morata é um atacante dos sonhos, mas custa muito dinheiro. Então não sei se dá nem pra tentar, cara. Bom, deixa eu dar o quadrado também. Tá aqui, né? Seria interessante. Vamos adicionar o nosso favorito e se perguntar sobre o empréstimo do quadrado. Ah, não tem como ali que eu tô negociando com mais jogadores. Mas beleza. Em andamento. Vamos ver o que tem aqui. O Gago. Não, o Gago sem fazer loucura. Não vou contratar um cara de 30 e poucos milhões aqui. Pelo menos não o Gago, né? Então vamos dar mais uma avançada. Tá, vamos ver aqui então. O Bruno Henrique os caras fazem por 9 milhões. O Ganso, 29 milhões. O Michel Bastos, 11 milhões. O Hernanes. Cara, os caras aceitou. Eu acho que não temos muito espaço para renegociar aqui. Se você não tiver problemas nos termos, ele finaliza. Beleza, então. Vamos conseguir contratar o Hernanes, cara. De empréstimo, é claro. Pra gente não gastar muito. Mas é isso aí. Vai dar certo contratar o Hernanes. O Michel Bastos. Olha aqui, velho. Dá pra montar um bom meio de campo com esses quatro jogadores aqui, hein? Bruno Henrique. O Ganso tá um pouquinho salgado demais, então. Eu não sei se vale a pena o Ganso, cara. Parou transferência em 4 milhões. Deixa eu ver. Mano, eu não sei, velho. Eu não sei se vale a pena. A gente tem 109 milhões ali, mas a gente não pode ficar no vermelho, né? Bom, por enquanto aqui. Eu acho que o Michel Bastos também seria interessante fechar por esse valor. Então vamos tentar o Michel Bastos aqui. Vamos contratar para que esse equipe está grande demais. Você não pode fazer contratações. Ah, tá. Beleza. Meu time já tem 32 jogadores. Então a gente vai ter que vender alguém primeiro aqui, cara. Vamos escolher alguns jogadores que eu não vou utilizar para me colocar a venda aqui. Tá. Eu vou colocar esse zagueiro aqui, ó. Dele e Kari. Também já vou colocar na lista de transferências aqui, beleza. É... Deixa eu ver quem mais aqui, cara. Outro zagueiro aqui. Hierardi também. Muito... O overall muito baixo. Então já vamos tentar colocar ele. Parente também o nosso lateral esquerdo reserva ali. Porque é muito, muito, muito fraco. Então deixa ali também. Vamos ver quem mais aqui. Depois a gente, né, tenta buscar algum lateral esquerdo aí no coisa. Esse atacante aqui é a Sentis. Eu também vou colocar aqui já na lista de transferências. Espero que dê certo esse Gulli aqui também, ó. Não vou usar ele. Então também vamos colocar na lista de transferências. Sela também. Bom, é isso por enquanto. Vamos ver se acontece alguma coisa aqui. Vamos dar mais uma avançada. Tá aí a nossa primeira contratação da temporada. Hernanes. Empréstimo da Juventus por um ano. E, cara, vai ser um dos melhores jogadores do time. Não tenha dúvida. Hernanes, um meia atacante. Também pega como meia de ligação ali. Um jogador polivalente. Joga em várias posições aqui do campo. Então vai ser muito interessante a nossa primeira contratação. Hernanes não custou caro porque foi de graça. É empréstimo. Então, tranquilo. Hernanes vestindo a nossa camisa. Estava encostado lá na Juventus. Então, a gente vem trazendo ele aí para atuar no nosso time. Por enquanto, não chegou nenhuma proposta para os nossos jogadores. Cara, eu preciso de um volante. Bruno Henrique seria muito interessante, hein. Eu não sei se vai... Bom, eu acho que vou fechar com o Bruno Henrique e o Michel Bastos aí. De meio de campo a gente está bom, né. É, tem que esperar alguém venha sair alguém da nossa equipe. Porque, por enquanto, o nosso time está cheio, né. Vamos dar mais uma avançada aqui, então. Espera que alguém venha comprar nossos jogadores. Para a gente poder liberar espaço para as novas contratações, né. Uma oferta por Burdiço foi recebida do Stand the Hands. Aleluia! Recebemos uma proposta aqui. E deixa eu dar uma olhada como que é a proposta. De quanto é a proposta. 19 milhões, cara. É uma ótima proposta, hein. Burdiço é um dos nossos zagueiros reservas ali. Então, eu já vou pedir um pouco mais, ajustar termos, né. E... Ah, espera aí. Será que é empréstimo? Bom, oferecer... Aumentar a taxa de transferência, beleza. É transferência mesmo. O cara quer comprar ele por 19 milhões. Eu vou tentar pedir um pouco mais ali. E deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem jogo contra o Torino. O início do campeonato italiano. E... Bom, vamos dar mais uma avançada. Ah, já vamos direto para a partida. Bom, então eu vou fazer o seguinte, molecada. Eu termino esse episódio por aqui para não ficar tão longo. E se chegar a... Vamos pôr uma meta aqui de 400 likes. Chegar às 400 likes, amanhã, às 9 horas da manhã, tem mais um vídeo para vocês. São dois vídeos por dia. Não se esqueça de comentar sobre os nossos reforços. É quem você quer que jogue aqui no nosso gênero, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio de muitos. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade, molecada. Não se esquece de deixar o apoio aí embaixo. É nóis. Abraço. Abraço.